Bom dia, amigos do canal Ciências Humanas TV. Hoje eu vou falar um vídeo que, às vezes, pode vir a ter crítica da extrema-direita brasileira, que o Brasil foi... o governo brasileiro ajudou no processo para ter segundo turno, inclusive na virada do candidato do governo para presidente da Argentina. E tomara que ele ganhe, sinceramente, não vou ser hipócrita, não, porque eu não desejo o bolsonarismo para os irmãos argentinos e para nenhuma parte do mundo. Eu não desejo um governo ignorante, como foi o governo Bolsonaro. Para nenhum país do mundo, nem um país, muito menos um país irmão latino-americano. E, com isso, eu digo o seguinte, fez certo. O Brasil está assegurando seus interesses, porque o Brasil tem como grande parceiro comercial argentino. Eles compram muitos produtos da gente, nós compramos muitos produtos argentinos, sobretudo trigo, e devemos assegurar nossos interesses, sim. Mas, mesmo tendo a questão de assegurar nossos interesses, podemos ser solidários, porque sabemos o quão ridículo for o governo Bolsonaro. Então, se nós não queremos uma praga do bolsonarismo de voto, então, não podemos deixar um país irmão nosso ter um governo similar, ou até pior do que o governo Bolsonaro. Se não queremos mais essa praga para a gente, devemos fazer esses países enxergar o que é a extrema-direita. Solidariedade. Você pode ser um líder, como o Brasil é uma liderança sul-americana, mas uma liderança positiva, que, sim, quer ver os seus interesses com relação à Argentina, sim. Ninguém é hipócrita de não falar que o Brasil está tentando assegurar os interesses. Exceto o Eduardo Bolsonaro, que, mesmo o cara falando que vai romper relações diplomáticas com o Brasil, ele vai lá para puxar saco do cara. Ou seja, patriota da boca para fora. Ou seja, ele quer que o nosso irmão, o país irmão argentino, tenha um governo que vai romper relações diplomáticas com o Brasil. E ainda diz que é patriota. Patriota dos Estados Unidos. E o pior de tudo é que o povo vota nessas pragas. O povo vota nessas pragas para deputados. O cara foi lá com o dinheiro do contribuinte brasileiro para puxar o saco do Millet. E, detalhe, podem falar, o senhor Manjo Lula mandou gente dele para ajudar na propaganda do presidente, presidenciável Massa, que é o ministro da Economia. Como ministro da Economia, ele mesmo pode falar. A situação da Argentina é o seguinte, o Maurício Macri deixou a Argentina refém dos Estados Unidos. Fala na cara dura mesmo. É por isso que o dólar dá esse valor. É porque eles foram vendendo, vendendo, vendendo o peso, vendendo o peso. Aí, quanto mais procura, mais o preço vai para baixo. Aí, o dólar saiu de 5 pesos para 180 pesos, 800 pesos, de uma hora para a outra. Porque os Estados Unidos estavam dando um jeito de falir a Argentina. Como está falida mesmo. O Macri deixou uma dívida impagável. O FMI queria impor a roxo salarial, reforma da Previdência na Argentina. E o Alberto Fernandes não quis. E é por isso que eles estão lascando a economia da Argentina. Porque o governo Alberto Fernandes não quis ferrar com a população. Aí, o que acontece nisso tudo? Ainda teve a infelicidade de ter que endividar ainda mais a Argentina por conta da pandemia. Que o Alberto Fernandes, sim, foi, comprou todas as vacinas e vacinou seu povo, ao contrário do Bolsonaro, que protetorou o máximo a compra das vacinas. E, infelizmente, eu tenho que dar uma apomatória. Graças ao Dória, o Brasil vacinou. E arrumou a primeira vacina contra a Sars-CoV-2. Infelizmente, tem que dar uma apomatória. Mas, se brincar, se tivesse um Dória na Argentina, se brincar, não seria tão ruim como esse Millet. O cara... O problema não é nem ser de direita, de esquerda, de centro, do caralho a quatro. O próprio Massa, ele vai fazer um governo de centro-esquerda. porque, em nenhum país à esquerda, exceto a Venezuela, nenhum país à esquerda pura não consegue eleger ninguém. Precisa fazer acordos. A própria Venezuela está tendo que fazer acordos para acabar as ações econômicas contra o país. E parece que até o Maduro não vai se candidatar a presidente na próxima eleição. Eu vou confirmar essa história, mas, por exemplo, se ele está pretendendo colocar a vice dele como candidata, seria uma sinalização. Não sou ditador, não quero continuar no poder. Mas o voto está aí. O voto é quem quer. Se o meu partido ganhar e a direita perder de lavada, não vão falar, não. Merda, não. Dessa jeito em falar. Ou seja... Ou seja... Tente resguardar seus interesses, sim. E também tem que ser solidário. Por quê? Se não queremos o bolsonarismo para o Brasil, por que vamos querer esse tipo de sistema em um país irmão, latino-americano, sul-americano? Temos que ter piedade dos argentinos, porque sofremos com o governo Bolsonaro. Como nós vamos querer um governo, desejar que um cara igual ou do mesmo nível do Bolsonaro seja presidente da Argentina, o cara está prometendo fechar relações com os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Está querendo puxar saco de Israel e dos Estados Unidos. Está querendo, literalmente, transformar a Argentina numa Polônia, de fato, dos Estados Unidos. E esse cara ganhando, o que vai acontecer? A Argentina, de fato, vai entrar no BRICS e vai... O BRICS vai ajudar a Argentina a pagar a dívida com a FMI. E por que tem que fazer isso? Se você ajudar o outro país a crescer junto, ele vai dar prioridade para você, para o comércio entre o seu país. Aí ganha nós dois, ganha os dois países. Não é algo imoral, não. Pelo contrário, é muito mais do que impor as forças das armas, ajudar o outro país a crescer junto, crescer, e os dois fazerem privilegiar o comércio entre os dois. Não é só com a Argentina, é com todos os países sul-americanos, latino-americanos, com o Brasil. E com qualquer país do mundo, o Brasil tem que fazer isso. é isso aí. E parabéns, candidato Massa, e ojalá vocês ganhem a eleição em segundo turno. bom dia, bom dia, bom dia, compartilha esse vídeo, fale com os amigos do canal Ciências Humanas TV, tem o número na descrição dos pics para quem puder fazer a atuação, quem não puder, compartilha esse vídeo, fale com os amigos do canal. É isso aí, estamos juntos, e mais tarde eu faço a live. Boa noite, Gapteiça Mo Она TV, Amônia Eu tenho hoje, amônia, amônia e meu amor, eu sintobased,